Olá, aqui é do Jornal V e eu sou o Alexandre Santos. E hoje nós vamos falar de alguns temas muito importantes nos dias de hoje. Primeiramente, o nosso convidado vai ser o Alexandre Gomes, que vai falar sobre as alterações climáticas. Esse é o Jornal V e voltamos no próximo take. Voltamos agora com o Alexandre Gomes, que vai falar sobre as alterações climáticas. Bom dia, Alexandre. Diz lá um pouco sobre as alterações climáticas. Bom dia. Na minha opinião, as alterações climáticas têm a ver com o aumento da temperatura média de pouso, a qual causará um desgelo dos poucos e irá levar inundações a algumas cidades, como é o exemplo de Veneza, que deixará de ser habitada porque não vai haver mais transporte. A cidade vai estar inabitada. Isso também irá colocar em risco algumas espécies, pois vai haver uma alteração no seu meio-habitado. Por exemplo, o habitat que era frio vai se tornar quente. E também as alterações climáticas tiveram um efeito muito cativo. que causou a destruição de muitos habitados, que destruiu o país inteiro. Ok, obrigado Alexandre, por ter a sua opinião. Obrigado. Voltamos no próximo bloco com o Nuno, que vai falar sobre eficiência energética. Obrigado. Voltamos agora com o Nuno Monteiro, que vai falar sobre eficiência energética. Obrigado Nuno por estar aqui. Eu que agradeço. Ok, quero que você me diga o que você acha de importante sobre eficiência energética. Que eficiência energética é uma maneira que, como aproveitamos a energia, como a usar-nos. Foi por isso que começaram a criar novas máquinas, novos eletrodomésticos, que usam o aproveitamento da própria energia. Como podemos observar aqui... A tabela? Aqui existe uma tabela antiga e uma nova. A antiga é essa? A antiga é essa? A antiga é a de A a G. E a antiga é a A mais mais, mais a D. Ok. Aqui podemos ver como o A mais mais, mais, está a verde, quer dizer que poupa mais a energia. E aqui no D, gasta mais até o que temos no final do mês... Ok, ok. A tabela veio para facilitar, então. Isso mesmo. Ok, Nuno. Obrigado. E eficiência energética é um tópico muito importante para se alcançar o desenvolvimento sustentável, que vai ser falado no próximo tópico com o Thiago Almeida. Ok, obrigado, Nuno. Ok, Nuno. Até a próxima. Muito bem, caralho. Corra! Por que não devemos usar o povo? Não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. E os possamos a tirar o postal, eu vou chamar o... Voltamos agora com o Thiago Almeida e vai falar sobre desenvolvimento sustentável. Obrigado, Thiago, por estar aqui. Obrigado. E existe alguns fatores que são necessários para se alcançar o desenvolvimento sustentável? Sim, existem fatores. Os principais para atingir o desenvolvimento sustentável são a implantação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, preservar o meio ambiente para as próximas gerações, a liberação de projetos de educação e conscientização ambiental. A redução do consumo de energia, que é muito importante, sim, claro, pois, desenvolvimento de tecnologias que utilizam fontes energéticas renováveis e a utilização planejada e consciente dos recursos naturais. Ok, eu ouvi falar que foram criados 17 fatores, 17 objetivos, 17 objetivos para se alcançar o desenvolvimento sustentável em 2015, foi criado nessa tabela. Sim, sim, sim. São 17, bem? Sim, 17. Inovação e infraestruturas, reduzir a desigualdade, sim, a vida saudável, tudo é importante para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Ok? Obrigado, Thiago, por estar aqui. Agradecemos aqui a sua presença no Jornal V. Obrigado e até mais. Até mais. O homem tem na mão o futuro dos planetas. Obrigado por assistir.